Alô? Alô, bom dia. Oi, bom dia. Henrique Ferreira? Isso. Henrique, você trabalha no Santander? Estou correspondente e autorizado do banco de Santander. Tá, me explica uma coisa, como que funciona esse negócio de empréstimo? Sim, você é funcionário de onde? Não, sou funcionário normal, de empresa normal. Ah, você é CLT? Ah, exatamente. Isso, empresa privada, né? Isso. Sim, então, a gente está trabalhando com o SGTS, certo? A antecipação do SGTS e também com consignados, certo? Certo. Aí eu tenho que verificar se a sua empresa está disponível para fazer o empréstimo consignado, porque bloqueou alguns governos privados, entendeu? Entendi. Daí quando não tem liberado ou consignado, a gente volta para a opção do SGTS. Você pode me informar qual é a empresa que o senhor trabalha? Qual é o seu nome? Edson. Edson. Qual é a empresa que o senhor trabalha? Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta antes, tá bom? Sim. Como você está me atendendo com gentileza é o seguinte. Eu estou gravando a nossa mensagem e o tipo de propaganda que você está fazendo, você está fazendo de forma aleatória e você mandou essa mensagem para uma criança de 5 anos de idade. É comum você fazer isso aí, não? Não, porque assim... Como é que você faz essa distribuição? Você sabe que é crime isso aí, né? Não entendi. Você sabe que isso aí é crime, né? Não. É crime? É crime. Você está falando... Deixa eu me identificar. Você se identificou? Eu estou falando que você é gravado aqui, não está ao vivo. Sim. Depois eu vou me permitir transformar essa nossa conversa publicamente. Eu sou do canal Estação Imprensa, tá bom? Jornalismo. Nós trabalhamos na área policial. Eu estou lhe afirmando, baseado em leis, que você não pode distribuir isso de forma, de qualquer jeito, porque pode ser uma pessoa idosa, ela não tem condições de fazer nada e ela faz um contato com você e de repente você consegue um empréstimo consignado, como você falou agora. Existem muitos golpistas, não estou falando que você é, mas eu estou só te alertando que nós, por exemplo, aqui no jornalismo, nós estamos fazendo esse tipo de reportagem, é reportagem, não é fake news. Então, estou só te alertando. Conversei ontem com um delegado, por exemplo, aqui de São Paulo. Estou falando de São Paulo? E isso aí... Estou te dando um toque. Você é profissional, você está se identificando. Para que você não faça... Estou sendo bem claro com você. Claro, claro. Entendeu? Tá. É porque às vezes você não tem conhecimento da lei, viu Henrique? Talvez você não tenha conhecimento da lei. De repente você é ótimo no que você faz e eu estou separando você dos golpistas, que você sabe. Até no mundo onde nós estamos, o que existe mais é tipo de golpes. Você sabe disso. Do pixels e etc. Então, na verdade, o que eu estou conversando com você é que você faça a diferença dentre essas pessoas. É claro que você está fazendo um serviço terceirizado. Eu sei como funciona isso aqui. Você está pedindo dados meus, que é normal. Por isso que eu não te passei dados, porque, na verdade, eu peguei de forma aleatória. Então, assim, a sua mensagem foi printada, mandaram para mim. Olha, mais de meia dúzia de pessoas passaram o seu print. Então, eu recebo, em média, 700 mensagens por dia no nosso canal Estação Imprensa no YouTube. Nós trabalhamos... Nós temos mais de 140 mil pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Então, eu vou te dar um alerta para que, quando você envia essas mensagens... Eu sei que funciona aquele sistema de cadastro, você... Não sei se de forma direta ou indireta. Você tem dados, por exemplo. O dado de uma criança de 8 anos, que tem um WhatsApp. Uma criança de 15 anos, um jovem, na adolescência. Você sabe que isso aqui, para as leis, para os nossos judiciários aqui, passa uma visão negativa. E passa, a princípio, com má intenção. É isso que eu quero dizer para você, tá bom? Na verdade, uma criança de 8 anos, na verdade, ela não pode nem ter um WhatsApp, né? Se ela faz um WhatsApp, é por conta que está no nome do pai ou no nome da mãe, certo? Daí, assim, a gente entra em contato pelo telefone que está registrado no sistema, certo? Que está no CPF ou do pai ou da mãe, entendeu? Tá, uma criança... Não é no caso que eu estou assediando a criança, certo? Entende? Certo, certo. Eu estou aqui para esclarecer tudo para você, entendeu? Perfeito, perfeito. Não quero esconder nada, porque eu não tenho nada que esconder de você, entendeu? Eu trabalho certo, o meu trabalho é certo, entendeu? Pode ser que veio haver o que vocês acham que seja um assédio, mas não é um assédio, entendeu? Então, eu estou entrando em contato com você, Henrique, justamente para separar o joio do trigo. Sim. Então, assim como você encontra... Você está em São Paulo, né? Então, assim como você encontra lojas físicas representando vários bancos... O BMG, por exemplo, era uma febre antes. Não tem problema, isso aí não é proibido, né? Tanto é verdade que é autorizado. Emprestar, tal, tudo mais, tal, as pessoas têm problemas ou não. Claro, vocês estão, na verdade, aliviando o problema que todo mundo tem, que é a falta de dinheiro. Isso é normal, tal. Então, uma única pergunta para também não atrapalhar o seu trabalho é o seguinte. É que é justamente isso. Nós, como eu te falei, a gente difunde a boa informação, né? Então, é o seguinte, é... O seu tipo de trabalho é igual, claro, essas empresas sérias que têm referência e tudo mais, tal. Mesmo que você trabalhe como representante, não importa onde trabalha, eu tenho um endereço fixo. O importante é os dados e tudo mais, tal. Eu quero saber justamente isso, que as pessoas estão mais reclamando, é isso. O excesso de propaganda, por exemplo. Como é que você distribui essa propaganda, assim, de forma aleatória? Claro, você está passando através do que você tem aí. É, você... No caso, assim, eu atendo algumas empresas, entendeu? Certo. No caso, eu atendo, por exemplo, a prefeitura de Suzano, certo? Pois não. Eu mando a mensagem para os funcionários da prefeitura de Suzano. Ele, aceitando a proposta, ele vai me mandar uma mensagem de volta e a gente começa a ter uma relação para poder fechar um contrato, entendeu? Entendi. Não que, tipo assim, é que nem assim. Um exemplo, eu estou conversando com você pessoalmente, entendeu? Certo. Eu estou conversando com você, estou dialogando. De início, o senhor não me conhece. Claro. E eu também não conheço você. Claro. Mas assim, a gente num diálogo, você vai saber do meu caráter e eu vou saber do seu caráter, entendeu? Exatamente. A partir do momento que o senhor pega uma confiança comigo, aí você vai me passando mais informações suas. Fecha negócio ou não, né Henrique? Fecha negócio ou não, né? É. Justamente... Fecha negócio ou não, quer dizer, a pessoa está livre também para isso. Fecha negócio ou não, entendeu? Tem pessoas que logo de início já confiam e já te passam as informações e tem pessoas que desconfiam, entendeu? No caso, essas pessoas que desconfiam, beleza, tudo bem. Tem pessoas que preferem ir até uma agência e fazer diretamente na própria agência. Ou pessoas que preferem fazer pelo aplicativo, dos bancos, ou sei lá, com algum correspondente. Entendeu? Então, tipo assim, a gente sabe até o ponto que a gente consegue ir com o cliente, entendeu? Entendi. Henrique, mas me responde o principal. O principal é isso. Como que você distribui... Igual, você falou da prefeitura de Suzano. Eu conheço lá, inclusive conheço até o prefeito. Como é que você distribui isso? Por exemplo, a prefeitura é um setor público. Por exemplo, como é que você distribui isso, por exemplo? Porque nos bancos a gente sabe que funciona isso. Você compra cadastro, o banco vende isso aí. Como é que você distribui? Por exemplo, uma pessoa que não te conhece. Eu estou falando assim, como eu agora. Estou entrando em contato com você através que me passaram os próprios ouvintes, que eu estou no rádio também, passaram para mim o seu número. E está aqui a propaganda sua normal até aparentemente. E agora você está confirmando. Não tem nada de anormal. O problema é o seguinte. São essas pessoas que estão falando de 8 anos, colocando como base. Mas uma criança, um jovem, um adolescente de 15 anos de idade, claro, que através do cadastro ali... É curiosidade das pessoas. E eu gostaria que publicamente você falasse isso. Ou se de repente há algo particular que você não pode falar e tal. Mas a gente sabe que funciona isso aqui. Por exemplo, eu mesmo. Às vezes não. Normalmente eu recebo muitos telefonemas. Não é por ser uma figura pública. Mas todas as pessoas recebem... Aliás, as pessoas nem sabem quem eu sou. Então, eu recebo muitos propósitos e tudo mais. E eu fico a perguntar. Eu acho que você, como cidadão comum também, independente do que nós estamos conversando agora, como profissionais, você recebe ligações que... Você fala... Como que eles descobriram o meu telefone? É isso que eu queria perguntar para você. Por exemplo, telefone novo. Não é nem... Nessa questão de... Como é que você descobre esses telefones para você passar a publicidade sua? Propaganda no marketing. Como eu te falei. A gente tem parcerias com algumas empresas, certo? Certo. Essa pessoa que eu entrei em contato no caso que você falou que mandou para você, com certeza ela trabalha nessa empresa que a gente tem parceria. Entendi. Entendeu? É tipo assim... É que nem... Mesmo tipo... Há um mês atrás eu instalei uma Vivo e de repente começou uma parte de consultor da Vivo me mandar mensagem. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim... Às vezes você coloca também o seu número em algum sistema ou o seu CPS em algum sistema e de repente, tipo assim, o próprio sistema ele começa a buscar o seu nome. Entendeu? E vê que você pesquisou aquele produto. É que nem quando... Não sei se você já percebeu isso. Quando você entra no Facebook e você coloca lá para pesquisar um exemplo. Eu quero uma porta. Aí você vai no Google, aparece imagem de porta. Você vai e o evento inicial... Aparece... Entendeu? Hoje em dia está dessa forma. É, você vai comprar, por exemplo... Eu tenho que ser o mais claro possível para você entender. Por exemplo, você vai comprar nessas grandes magazines, essas grandes marcas... Vamos colocar aqui. Não tem problema nenhum. Magazine Luiza e Casas Bahia. Que é as mais conhecidas. Você vai lá comprar alguma coisa e tal. De repente, você tem um com... Você tem uma parceria lá com essas empresas. É assim que funciona, né? E aí você... Tá bom. Então... Não, é só para saber. Mais ou menos eu sabia, mas é mais para passar para o nosso público aqui. Henrique, muito obrigado. Eu vi que você é um profissional sério. É isso que eu quero dizer. Na verdade, o que nós queremos dizer é isso. Não... Fique atento, mas ao mesmo tempo também, não feche as portas para os bons profissionais. Porque existe... É que é assim, o senhor Ernesto. A pessoa para fazer o errado, ela tem muita facilidade, né? É verdade. É verdade. É... Para a gente fazer o certo aqui... Um exemplo, eu vou te passar uma informação. Para a gente fazer o certo, a gente tem que conversar com o cliente, o cliente aceitando. Ou ele aceita no aplicativo do banco dele, ou ele responde um SMS como se fosse uma assinatura digital. Agora, para a pessoa fazer o errado, ele não precisa nem da assinatura e nem que a pessoa entre no aplicativo. Ele mesmo já faz tudo de uma forma só. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, assim, a gente nem consegue fazer isso tudo de uma forma só. Ou a pessoa entra no aplicativo e aceita a proposta, ou ela responde o SMS como uma assinatura digital. Entendeu? Quem faz o errado, ele não vai nem estar em contato. Ou, às vezes, entra só para obter uma resposta, né? Fica até constrangido por ele a burrice, entre aspas, né? Sem menosprezar, mas é verdade. Aquele negócio, eu vejo muito, eu comento isso aqui, os golpes existem também porque é o seguinte, né? Não estou menosprezando ninguém, mas é o seguinte. O brasileiro, de modo geral, eu estou há 40 anos no rádio, né? No meio. Então, o brasileiro, ele tem preguiça. Eu queria que você que está me ouvindo agora, todo o Brasil aí prestasse atenção. O brasileiro, de modo geral, ele não é bom leitor, ele não lê. Hoje, por exemplo, nós estamos num ramo, aliás, na época digital, as pessoas já não leem jornais, né? Já não liam jornais, né? Então, as pessoas não se informam, ela lê manchete e ela acha que está bem informada. E nessa questão do seu seguimento aí, tem muito isso, tem muita crítica, igual você falou, negativa, mas a gente também tem que colocar, diferenciar, como eu falei agora há pouco, separar o joio do trigo. Então, pessoal, se você precisa de empréstimo, né? E não tem condições de, claro, por nenhum motivo de pegar no banco direto, existem essas empresas, né, terceirizadas, que aqui o Henrique está representando um grande banco aí e tal, e ele tem oportunidade, mais facilidades, com certeza, para que você consiga o seu empréstimo. Não é a propaganda que eu estou fazendo, Henrique, mesmo porque eu estou conhecendo ela agora. Eu estou fazendo, na verdade, uma matéria, publicando uma matéria para enaltecer os bons profissionais. E o Henrique aqui está conversando comigo de uma forma natural, né, tirando até as dúvidas, não minha, mas dos nossos ouvintes e espectadores aí do canal Estação Imprensa. E parabéns, Henrique, viu, pelo seu trabalho aí. Com certeza você é um profissional que tem destaque aí na sua agenda de clientes aí. Tá bom, meu amigo? Bom dia. Tá bom, muito obrigado. Deus, bom dia para você também. Bom dia. Tchau, tchau.